Olá, gente do sertão! Mais uma aqui, ó! O barra de um sininho da cabela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus e sentinela E dia que o meu almoço é um pão com moiva dela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinha tá no terreiro, papagaio, tragarela Eu ando de qualquer jeito, de rutina ou de chinela Na raça se a pôr me aperta, vou apertando a fivela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego uns bichos pra fora, deixo-se da cura dela Eu levo meu viradinho, eu fico de tigela É só farinha com ovo, mas a gema vem amarela Esse é o meu almoço, que desce seco na guela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem linda, é um algodão e na flanela Assim é a nossa vida que levamos na caudela Se eu morrer eu dar um jeito, mas a vida é muito bela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Bicho? Tem bicho ali? Ah, tem, né? Eu pego uns bichos pra fora Tem, tá no serjão? Tá no sítio?